Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês Como vocês veem aqui do lado, eu tô com alguns, somente alguns baús pra abrir aqui E eu quero abrir junto com vocês Então, trouxe aqui pra vocês esse vídeo aqui, abrindo esses baús Um baú mágico, e aí mais um baú de ouro, dois baús de prata, e aí um baúzinho grátis Tem ali o baú da coroa, então de repente eu jogo uma depois, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu Aquela mesma história, né? Ao vivo aqui pra vocês Mas, vamos abrir aqui alguns baús antes Baú grátis Abriu! 75 de ouro Mais um foguete Mais nove choques É isso aí, rapaziada, vamos abrir mais um Mais um baú aqui pra vocês 76 de ouro Mais um bola de fogo Nove espírito, meu Deus do céu Vamos lá, baú de prata, que normalmente é uma bosta, né? Um mago, ó, valeu Um mago, nove espíritos de fogo É só espírito de fogo Meu Deus, nem pra vinho de gelo, né, mano? Pra poder ter uma carta nove e tal Vamos lá, mais um 53 de ouro Mais uma torre inferno E mais nove esqueletos Que beleza Vamos lá, baú de ouro Baú de ouro Tô precisando de ouro Vocês vão ver ali 160 de ouro Mais Espírito de gelo Desbloqueado Espírito de gelo, rapaziada Boa Espírito de gelo Eu ganhei um lançador Há uns dias atrás Coloquei até no Instagram Quem não me segue Já segue lá também Porque eu coloquei no No Instagram lá A foto Assim que eu peguei Espírito de gelo liberado Então liberado Espírito de gelo E o lançador Falta o lenhador E o tronco Eu queria muito o tronco, mano Mas vamos lá Espírito de gelo Desbloqueado Vamos lá Três mosqueteiras Mais 27 espíritos de fogo Só espírito hoje E mais Uma peca Boa Olha, uma peca Da hora, mano Da hora, da hora Vamos lá Vou mostrar pra vocês Eu tô precisando muito de ouro Eu tô com 17 mil ali, ó 151 E eu tô com o meu Gigante real Indo para o 11 Vai subir aí 236 de vida E aí vai ter um aumento aqui também De dano um pouquinho Mas vai ter O bom é essa vida aqui, né Então falta um pouco aí pra mim Eu tenho Preciso de 20 mil de ouro Eu tô com 17, 151 Então Preciso de ouro, rapaziada Definitivamente preciso de ouro Vamos abrir aqui O baú mágico A esperança nunca morre Quem sabe, né Um tronco Imagina que top Que top, né Imagina Vamos lá Vamos ver aqui Deixa eu só mostrar aqui Liberado Olha, ó Lançador Nível 1 Tô com ele aqui já E espírito de gelo Aqui nível 1 também Então Já tá aqui os dois Vamos abrir agora O baú mágico, mano Rapaziada Trocando ideia aqui Acabei de fazer a live Não sei se vocês já acompanharam Acabei de fazer a live aí É Mas pra vocês Tá gravado Há um tempinho atrás aí Então Vamos abrir aí O baú mágico Partiu Baú mágico 597 de ouro Mais 8 esqueletos Tem 6 cartas ainda Mais 3 espíritos de fogo Será que vai ser um baú Mágico Troll Porra, mano Aí não, né Aí não Vamos lá 4 corredores Legal Boa, bacana 4 corredores, né Sempre bom Vamos lá Mais 4 cartas Quem sabe, né, mano Esperança última que morre Mosqueteira Mais 7 mosqueteira Ficou ali faltando 2 Pra ir pro nível 7, hein, mano Mais 3 cartas Mais uma carta ali 53 espírito de gelo Meu Deus do céu Olha que loucura, mano 53 cartas daquela Que eu acabei de desbloquear Então já vou pro nível 2 Aí Meu Deus do céu Olha que loucura Vamos lá Mais duas cartas Quem sabe um lenhador Ou um tronco Queria um tronco, né, mano Queria um tronco Ou mineiro Imagina Vamos lá Duas cartas Mais uma carta ali 8 coletor de lixir Ah Não precisa, né, mano Não precisa, mano Não precisa Vamos lá Mais uma carta Espelho 3 espelhos E foi um baú Não foi legal esse baú Baú mágico troll Praticamente, mano Que que é isso Pô, Supercell Maldade Maldade com o amigo aqui, mano Maldade Muito dó Muita dó, mano Muita dó Olha lá Rapaziada trocando ideia Então é isso daí, rapaziada Vamos ver Será que eu batalho uma? Será que eu batalho uma? Não Vamos deixar a batalha Pra daqui a pouco Ah, vamos recuperar Umas geminhas aqui, ó Como eu falei Eu fiz a live lá, ó Participe de um torneio Resgatar Cinco geminhas Boa E aí Dono de torneio Crie e encerre um torneio 500 gemas Vamos lá Resgatando as 500 gemas aí Pra completar novamente As 100 mil gemas Que a Super Ah, o próximo é Crie e encerre 10 torneios Imagina Que louco Aí mais 500 gemas E agora eu consegui Completar novamente As 100 mil gemas Que amanhã É Acho que vocês já tiveram Num dia que esse vídeo For pro ar O torneio gigante Da Supercell já foi Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Foi a abertura de um baú aí E baú troco Um não, né? Foram vários baús E cara, não veio nada Que eu uso no meu deck Não veio nada Não veio o Gigante Real Não veio o Bomber Não veio o Spark Não veio o Mago de Gelo Não veio a Flecha Não veio o Servos Não veio o Bárbaro Veio aqui o Coletor de Lixir Mas cara Não, né? Não Menos Bem menos, né, mano? Então, rapaziada É isso daí Espero que tenham curtido o vídeo É nóis, rapaziada Já deixa aquele like Pra fortalecer aqui Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada E logo mais Teremos Mais torneios Aqui no canal Bruno Clash Então, não perca Se inscreva agora É nóis, irmão Tamo junto Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri